Nesta sexta-feira a gente segue com música aqui no Vermais, afinal de contas é sexta-feira, estamos recebendo os meninos que são lá de Xancherê e que cantam o rock de primeira. Inclusive já chegou até mensagem aqui pra vocês, gente. Deixa eu ler aqui rapidinho, cheio de folha, né? Muito bem. E olha, estão adorando a Dilce e a Negra dizendo que estão ligadinhas no Vermais e que tá demais essa música e pedindo ainda abraço pra amiga Fran Leite, que é lá do Bairro É Fapa. Então abraço pra amiga Fran Leite. Então meninos, vamos continuar conversando, que vocês, enfim, é uma banda recente, começou em outubro, né? Vocês fazem shows, enfim, na região de Xancherê, região de Palmas, que é pertinho de Xancherê, Xaxim. Estão vindo aqui pra Chapecó também, né? Pra que o pessoal possa conhecer vocês aqui na região de Chapecó. E queria que vocês falassem um pouquinho do repertório de vocês. É, então o nosso repertório é rock. Nós não temos um estilo definido de rock, não é um... apenas um gênero específico de rock. que é... deixamos aberto, até colocamos músicas que tem rap, hip-hop, questões eletrônicos também. E é isso, a gente se prende a escolha de rock porque é questão de paixão mesmo, é questão de amor. E... e é isso mesmo. Falar com os meninos aqui também, vocês também, desde crianças, assim, o rock esteve muito presente nessa formação musical de vocês? Sim, eu acho que sim, eu acho que é um fator comum entre todos os da banda, né? Aqui a gente tá em três, mas a banda é de cinco guris, né? Existem mais dois. Eu acho que é uma coisa comum entre nós todos, assim, a paixão pelo rock, assim, a paixão por esse tipo de música mais livre, assim. E tem alguma inspiração, alguma banda, assim, que vocês... que seja, de repente, um consenso de vocês três, assim, que vocês mais gostam, que vocês escutam, que é aquela banda que não pode faltar, que é lá em show nenhum? É, eu acho que tem várias. Tem várias, vamos lá, podem falar nas várias, então não tem problema não. É, eu acho que tem um... a gente gosta muito de rock americano e rock inglês também, né? Uma coisa que a gente acaba optando talvez mais pelo estilo internacional, assim, mas bandas, desde Gorillaz, Pink Floyd, Pixies, é, tem uma coisa bem variada, assim, anos 70, anos 80, coisas mais novas também. Red Hot and the Peppers. Isso. Olha, legal. Deixa eu mandar mais abraço, então, pra Márcia, que tá participando aqui com a gente também, pra Vanessa, que tem outra mensagem também, pra Jamila, pra Júlia, pra Railton e pra Valéria, que estão adorando ver mais, que bom! Linda homenagem que vão fazer ao Renan, parabéns a todos os envolvidos, foi e sempre será o menino de ouro da Rick, com certeza, a telespectadora aqui que não deixou o nome, mas ele foi, com certeza, sempre, sempre será o nosso menino de ouro. Mandar um beijo pra Ivete e pra Genesí de Xancherê, que está mandando um recado aqui pros meninos, dizendo que vocês cantam muito bem, concordo contigo, viu, também, gostei muito da música dos meninos. E aí, Gorillaz, a agenda de shows de vocês, como é que? A gente tá colocando a agenda na nossa página do Facebook, mas hoje, por exemplo, a gente já vai tocar em Xancherê mesmo, na SOS Bar, tá querendo mandar um abraço. Mandar um abraço pra galera da SOS. Então, é isso, a gente vai divulgando na própria página do Facebook mesmo. Como que é a página do Facebook de vocês? É Backyard Tree, Tree de Árvore, é só digitar lá, é a única página que vai aparecer. No Facebook. Isso, no Facebook. Tá na tela também aí, já, pro pessoal poder. Telefone também pra contato com vocês ou pode fazer o contato via redes sociais? Pode ser, mas também tem o telefone que é o 049-988-485256. Pode entrar em contato lá também pela página do Facebook e não tem problema nenhum. Tá certo, obrigada. Obrigada, meninos, pela participação. Tá na hora, a gente precisa encerrar o Ver Mais dessa sexta-feira, deixar um beijão pra você, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui no Ver Mais de novo, mas é claro que a gente termina com música, né, gente? Pode ser? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá.